Fala galera, beleza? Aqui fala o Jornal do Yamato e hoje eu vou ver mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo do Horekon Sentai com a passão de uma carreira dos vídeos. Se você é novo, vai paraquedas, ou já acompanha o canal do Tenshito, o que você está fazendo aí? Apenas para me chamar no canal e assistir o meu canal, não esqueça de jogar um sininho, ok? E deixe uma canção para todos, ok? Assista esse vídeo, então tudo vai me notificar, beleza? E lembre-se, eu fiz todas as terças-feiras e sextas-feiras, às sete menores que o canal vai ter que estar compreendendo o Tenshito Amar, ok? Então, para participar aí, você pode entrar aqui no canal sem bater vídeo novo. E por favor, vocês já chegou a dar gente like, curtir, gostei, compartilhar e se possível, compartilhar para mais pessoas possíveis, tá? Tanto o vídeo quanto o canal, ok? Você vai estar me ajudando muito aí para esse crescimento, tá? E rumo agora, esqueça de se inscrever, beleza? Bom, para quem virou nesse vídeo anterior, você estava no salário Grubing Roots, ok? Nesse episódio, a gente vai continuar, tá? Então vamos lá. Bom, para quem virou nesse anterior, a gente construiu essa montanha de pé aqui, tá? E acho que não fez tanta coisa nesse episódio, tá? Nesse anterior, ok? Porque não dá para a gente avançar muito, tá? A gente não está com muito dinheiro e também não tem muito o que fazer, tá? A gente não tem muito espaço para construir coisas e etc, tá? Ok? Então, simbora, tá? Vamos seguir aí, então, o teu vídeo, tá? Lembrando a todos, tá? Ok? A mensagem que vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, o Twitter, o Instagram, a página do Facebook, tá? Me sigam por lá. Uma tiquinha, eu vou conseguir no Twitter, tá? Ok? O Twitter fixo vai começar no meu perfil. É o último vídeo que me sair aqui no canal, tá? Ok? Então, se fosse a vídeo novo, eu vou até avisando para vocês lá, tá? E fica certinho aí nas redes sociais, porque sempre que vai começar uma live ou o entrevista acontecer, eu vou estar avisando, ok? Eu vou pular. Live todos os dias, pode vir oito, oito e meia da noite, tá? Sempre até começar às oito. Nada na Twitch, tá? Ok? É... Então, fica certinho com vocês. Tirando o sábado que eu faço mais cedo, as duas horas da tarde, tá? Ok? Quando vai essa pandemia, eu realmente não faço, tá? Ok? O lugar é o dia de folga. Quando acabar a pandemia, vai ser tudo oito e meia da noite, tá? Ok? Ah, e um alerta, tá? Controlar esse semestre até julho, mais ou menos, eu acredito, tá? Pode ficar um pouco de constância em relação à live, ok? E por que isso, tá? Eu tô em meu último semestre de faculdade, consequentemente, pegando monografia, tá? Então, isso tá me requerendo um tempo para isso, me dedicar. Então, pode ser que eu não consiga fazer live com frequência, digamos assim, com uma constância, tá? Então, você vai perceber um pouco de ausência. A ausência já sabe o motivo, beleza? Então, fica essa dica para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu não sei realmente quem que vai fazer nesse episódio, tá, gente? Então, sim, gente, porque ele já tá bastante avançado no ano 5. Já estamos em março, que é o terceiro ano, tá? Então... Acho que no nono ou décimo episódio deve terminar esse cenário, se é final ou terceiro ano, né? Deve terminar o final, porque no nono ou décimo episódio, porque a gente não passa muito disso e tal. Mas se embora, tem muita coisa para a frente para a gente fazer. E é isso, tá? É, gente, agora começou, acabou a mamata, né, gente? Começou agora para valer. Estão se aproximando da Páscoa aí. Talvez esteja saindo durante a Páscoa, né? Não sei. Espero que vocês estejam em casa. Como sempre falam para vocês, não se reúnam, tá? É, em família, essas coisas. Vamos, por favor, colaborar. Não usem mais... É, verdade, pedal, usem máscara, tá ok? E, por favor, respeite as questões de cenização, tá? Vamos passar isso aí, porque tá triste, tá ok? Então... Esse pedido. Eu vou ficar de casa mesmo. Eu não sou muito fã de Páscoa, na verdade. Eu não sou muito fã de óculos de Páscoa, essas coisas. Eu não costumo comer. Eu sei, pode parecer estranho, mas, né? Enfim. Eu sei que é um momento importante, né? Na cultura, principalmente para a religião católica. Né? Né? Esse... Feriado, né? Então, você já faz. Mas, enfim, né gente? Vamos seguir aí. Aliás, quem viu, né? É... Semana, é... Pra vocês já vai ter passado, mas... Tá, deve estar sabendo. Quem não tá sabendo, né? A... A Evil, né? Que é o tipo... É o maior evento de competição de jogos de luta do mundo, né? É um evento independente, né? É... Então, nesse evento, né? É... Enfim. É que fosse o mundial, eu te acho. E... É bem famoso. É um evento independente, né? A Sony comprou recentemente a Evil, né? Então, bem curioso, interessante isso. Eu não sou muito fã de jogos de luta, tá? Mas... Vai ser curioso, você vai saber como vai ficar daqui pra face, né? Porque... Sendo um... Evento da Sony, né? Sendo... O projeto da Sony... Aí não sabe como vai ficar, por exemplo, o Super Smash Bros, né? Ah... Porque... É muito famoso, né? Grande importância pro evento. E é um jogo da Nintendo, né? Não sabe como vai ser isso, né? Mas, enfim... Então, é isso, tá, gente? O destino que a gente vai liberar aqui... É... O Super Smash Bros. Beleza. A gente não vai liberar tanta coisa, tá, gente? A gente não vai fazer tanta coisa episódica, ok? Porque... Enfim... A gente não... Não tem muito dinheiro, tá? A gente... A gente não tá tendo muita coisa pra fazer. Os episódios... Precisa... 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 Ser uma pouca grana, tá? Vamos botar aqui... Que eu acho... E aqui também. Outra vez importante que eu preciso falar com vocês, tá? É o Pardain Eu Após, tá, ok? Isso é a própria universidade mensalmente, tá? Tem a opção ou do Pardain ou do Após, tá? Pra poder continuar mantendo o conteúdo da Akita, ok? Eu criei isso... Você já ouviu falar do Sub ou do Membro aqui... Na Twitch, né? Aqui no YouTube, né? Ou, por exemplo... Se eu falar do Netflix, você para um certo mês... E aí você usa o Netflix, essas coisas... Então, é tipo isso, tá? Só que é para as vantagens exclusivas da Akita, ok? Do canal. Ou, por exemplo... Todo celular do mês, sempre que tiver apoiador... Vai ter um sorteio na camisa por esse celular do meu canal. E tem que ter outras vantagens, tá? Que vai estar na descrição do vídeo, ali... Do Padrinho da Após, esse lado... Tem que explicar tudo certinho, tá, ok? E por que isso, tá, gente? Não dá para depender totalmente de monetização, de visualização, etc... Do YouTube, tá? Infelizmente, tanto o YouTube, quanto lá da Twitch, tá, ok? Então, essa forma de imaginar, basicamente... Vai ser muito importante para a gente cada vez investir mais... E trazer conteúdo, né? E algo do tipo, tá, ok? Quando vocês verem o YouTube falando isso... Não é querer... Não, é preciso dar ajuda com vocês, tá? Para poder continuar mantendo conteúdo, ok? E eu não estou fazendo diferente, tá? Só que estou fazendo pelo Padrinho, pelo Após, no momento... Mas quando... Se Deus quiser liberar uma licitação aqui... Vai continuar lá também, tá? Vai ser mais uma alternativa, beleza? Então, quem vai ajudar com essas plataformas... Vou estar muito rápido pela ajuda, beleza? Para todos vocês verem tudo falando isso... Ajudem, tá? Quem puder ajudar, beleza? Bom... Simbora, tá, gente? Então, vai dar atenção nisso... Se vocês não puderem... Entre contato comigo também, que a gente vê o que a gente pode fazer, tá? E se você não puder, diretamente... Então, ok? É... Faz... Conferindo nesse vídeo, tá? Deixa o like, curtir, gostei... Compartilha o vídeo para mais pessoas possível... Todas aquelas coisas que eu já vim falando com vocês, tá? Porque você faz a mensagem muito e indiretamente pelo aceleramento, tá? Porque, às vezes, você pode não poder me ajudar mais uma pessoa... Que acabou conhecendo o canal, talvez ela pode me ajudar, beleza? Bom... Eu vou botar a faxineira aqui, tá? Deixa eu botar aqui o 2... E eu estou pensando que... Estou reclamando aqui, tá? Na limpada... Eu acho que você dá a limpada porque eu consigo limpar... E eu não tinha botado muito, tá? Falta que eu ia ckrCHCHCHCHCHCHCHCHCHHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCH pronto! E aí, inaudito rápido... Por que eu não vou botar gente, a gente não tem muito dinheiro para isso, talvez seja vertical, não sei ainda, vamos esperar aí, é dia 77 de abril né, é dia 4, dia 2, aliás, porque sempre percebemos que eu for cansado, coerência as coisas, tá, eu já falei para vocês aí, é porque eu estou na coerir, é tudo, outros acham que estão no barulho de obra também, tá, porque resolveram fazer obra também aqui, não aqui no apartamento, mas não pede em si, então tentando eu reduzir ao máximo, mas com um dedo tem que fazer, ok, mas em relação ao cansaço, tá, eu estou na coeriria, tudo, então não estou tendo muito tempo de cansar, eu preciso gravar toda a coeriria, eu quero adiantar os vídeos para as próximas semanas para poder não ficar sem vídeo aí para vocês, tá, então, por isso que eu falei para vocês, já vai ter passado, é que isso aqui já é duas, três semanas que vai sair só, em relação ao que eu estou gravando aqui para vocês, é uma box let, eu não vou botar, eu não posso botar isso porque não tem a onça, tá, então, vamos deixar para lá, também, no geral, está bem no parque, então, vamos ver o que eu estou gravando aqui no parque, acho que foi muito bem no parque, a gente vai passar, acho que não vai terminar mais nenhum, tá, é mais questão de, falta mais alguma coisa para a gente botar, acho que não, acho que não, já botou quase tudo já, tem muita coisa, tá, gente, eu não vou alterar, porque, porque, gente, é, não tem muito dinheiro, e, no geral, está indo bem, então, acho que não tem a onça, essa, o Carlos aqui, está, mas, o resto está pronto, tudo louco, esse parque tem muita posição que fica aí para o sujo brinquedo, né, e o carro envelhecido e tal, então... E aí O carro já botou, o barco, o carro já botou as telas, acho que é, não tem nada, não tem nada, é, não tem nada, não. é como já falei vocês montou essa pop slag, a gente liberou ela eu não pretendo botar porque ela também é cara, então não dá para usar muito nesse tipo pode ser uma das mais baratas, mas não vou fazer isso, ela tem que ser bem construída, é um pouco difícil fazer para dar bons valores eu não sei se você pode? é a gente hotel não tem um espaço, vamos para eles eu não sei o que eles vão? bom galera é assim que foi o vídeo por aqui tá já que não teve muita coisa que fazer porque é mais Não dava pra adiantar muita coisa Enfim, espero que vocês me entendam Tá? Mas simbora Vamos salvar aqui o cenário É Deixa só ganhar de rede salvou Então como foi pra vocês Vou encerrar o vídeo por aqui Lembrando, o mensagem vai estar na descrição do vídeo O link do padrinho E do após vai estar na descrição do vídeo também Tá? Meio e-mail Tanto pra contato pra doação quanto pra contato profissional Tá? E se eu usei Alguma música vai estar na descrição do vídeo e qual que eu usei Tá ok? Espero que vocês tenham gostado E até a próxima. Valeu galera Abraço. Fui! Fui!